Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a febre, o que você precisa saber para tratar a febre. Um tema importantíssimo, porque nada mais nada menos do que a maior causa de procura, a emergência pediátrica, aos consultórios de pediatria, aquilo que aflinge muito os cuidadores e fazem pais e mães saírem correndo no meio da madrugada porque colocaram um termômetro e o menino começa a ter uma febre e às vezes um valor mais elevado. E é um tema de muita controvérsia para condutas que são tomadas aí na prática popular, nos cuidados de pais e mães, das famílias com as crianças. Porque envolve muito medo, é um sintoma que preocupa demais as famílias, certo? Então gente, antes de começar, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências, isso ajuda a gente a levar essa informação para mais famílias e estimula o nosso trabalho. Bem gente, uma coisa que é pouco conhecida, apesar de hoje já se ver muito, até as mídias sociais ajudarem bastante a gente disseminar essa informação, mas ainda é pouco debatido esse excesso de medo na febre. É não entender que a febre não é nenhum bicho de sete cabeças e que dá imensa a maioria das vezes, a absurda maioria das vezes. Essa febre que você está vendo no seu filho agora, ele é um mecanismo de defesa do corpo do bebê e que vai ser benéfico para esse bebê. Por que é tão importante falar nisso? Porque a gente tem que desconstruir a chamada febrefobia. Um tema usado nessa palavra aí, a febrefobia, o medo exagerado, o medo absurdo desse sintoma. E a gente sabe aí que tem muitas pesquisas mostrando que os pais medicam bebês, crianças exageradamente, com temperaturas baixas, temperaturas abaixo de 37,8 e as crianças já são medicadas. Ou mais ainda, temperaturas discretamente elevadas, como 38 graus, mas com crianças bem. Crianças sem nenhum, ou quase nada sintoma, crianças em bom estado geral. E que as famílias ficam supervalorizando o termômetro, o valor da temperatura. Então essa é a ideia comum aí. Famílias muito preocupadas com o valor da temperatura e numa busca incessante, assim, de querer normalizar essa temperatura. E aí vão entrar em ciladas, como por exemplo, os antitérmicos alternados ou antitérmicos frequentes. Repetir doses e doses ao longo do dia. Infelizmente, alguns profissionais ainda tomam essa conduta de fazer aquela receita lá com dois ou mais antitérmicos, misturando classes diferentes. E essas famílias vão pra casa e utilizam antitérmicos a cada duas, três horas, numa luta, uma guerra contra a temperatura. E aí é uma coisa completamente louca. Bem, gente, por que a gente vai começar a lesar? A gente vai começar a brigar com o sintoma que é benéfico. E a gente vai começar a exagerar nos tóxicos, como por exemplo, um antitérmico, um paracetamol. A gente pode extrapolar a dose terapêutica e tornar tóxica e fazer uma hepatite, por exemplo, uma hepatotoxicidade. O mal ao fígado da criança. Porque a gente está oferecendo antitérmicos demais. E brigando com o sintoma que deveria ser melhor visto, mais entendido. Tá bom? Então, e o que a gente precisa saber sobre a febre? Além disso que eu já comecei a falar, que é um sintoma bom. Que aí ajuda. Que é um ajuste lá no termostato. O corpo se prepara pra ele funcionar na temperatura mais alta. E assim, a liberação de substâncias pelo sistema imunológico. Eleva essa temperatura. E o sistema imunológico começa a funcionar melhor. Ativar células de defesa. E preparar o corpo também para respirar mais rápido. Para bombear mais sangue. E assim se defender da infecção que está acontecendo. A infecção ou algum insulto. A infecção é a mais comum. Então, entendeu que isso é normal do corpo. Agora, o que vocês precisam saber é que a febre, ela causa um mal-estar pequeno ou maior. E é esse mal-estar, é esse desconforto, o foco da gente. Não falei de temperatura. Você pode encontrar algumas referências orientando a tratar febre acima de 38,2,3. E temperaturas abaixo disso, 38,2,3. Ou seja, temperaturas de 38, você nem deveria tratar. Você nem precisaria tratar. Porque a temperatura em si não seria um problema. Mas, se essa criança apresenta sinais de desconforto em uma criança febril, às vezes mesmo só com 38 ou 37,9, pode ficar muito prostrada, muito derrubada. Não quer beber líquido algum. Ela fica chorosa, irritada, gemente. Às vezes a criança está gemente ali, sentindo dor. E é claro, você não quer que a criança sinta dor, desconforto. Então, aí vai entrar o antitérmico analgésico. É nessa hora, com esse foco. Tratar o desconforto da criança. Se uma criança está com 38 e está ali brincando, bebendo líquido. Ah, Daniel, não está normal. Não fica completamente normal, né gente? Vai ficar um pouquinho mais prostrada. Mas está sorrindo, está brincando, está aceitando líquidos, a hidratação. Paciência, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência. Você pode segurar aí esse antitérmico. Ou, se você já deu o antitérmico, o que é muito comum. Você deu o antitérmico, a temperatura baixou. Saiu de 39 e chegou lá no 37,8. 37,9, 38. E aí é a hora que a família vem. Tome. Mais antitérmico. Aumenta a dose. E calma, gente. A criança está bem. Ela melhorou o estado geral. Você deu o antitérmico, estava com 39. A temperatura caiu. E ela melhorou o estado geral. Está ativa, já está bebendo líquido. Às vezes a criança, nesse momento, até pede para comer. A hora que ela está mais ativa, já começa a brincar. Está tudo certo. Para de olhar para a temperatura em si. Se vocês aprenderem isso, eu já fico feliz. Porque isso vai evitar muitos problemas. Está bom? E aí, aproveitando o vídeo, vai vir, com certeza, uma pergunta. Se eu não falar aqui, mesmo falando que às vezes o pessoal não assiste até o final, mas quer criticar, e o risco da convulsão, Daniel? E o risco da convulsão? A tão temida convulsão febril. É por isso, um dos grandes motivos que as famílias super medicam febre. Bem, gente, há trabalhos na literatura científica que mostram que não há benefício de medicar intercalados antitérmicos de 3 em 3 horas, como o exemplo que eu dei, de tentar normalizar a temperatura a qualquer custo. E isso vai reduzir a probabilidade do seu filho ter uma convulsão febril. Ou mesmo você ter que medicar antes seu filho com temperaturas baixas, como eu citei, 37,8, 9, 38, uma criança que está bem. Isso não vai evitar ou reduzir a probabilidade dela ter uma convulsão. A convulsão febril é idiosincrásica, ou seja, você vai ter uma convulsão febril, seu filho pode ter uma convulsão febril. Isso depende de características internas dele, de uma probabilidade intrínseca, algo que pertence àquele organismo, particular àquela criança. Se aquela criança tiver a possibilidade de ter uma convulsão febril, ela vai ter, ela vai ter, e não adianta você lutar contra aquilo. O que causa essa convulsão febril não é o valor de temperatura absoluto dela ter 39 de febre, ou ela estar com 38 de febre, e não tomar antitérmico. O que está associado a esse episódio de convulsão febril é a elevação súbita. É uma criança que está normal e de repente a temperatura é 36,5 e de repente sobe para 38. Em minutos, em coisas rápidas, assim, muito rápido. É muito comum a gente até, trabalhando em emergência pediátrica, receber criança com 37,4, 37,5 de temperatura, chega na emergência convulsionando. Como assim, Daniel? 37,5 convulsionando? É, porque aí quando você mede a temperatura 15 minutos depois, está 38,5, ela estava subindo a temperatura rapidamente. E ela convulsionou pela elevação súbita da temperatura. E não tem como você saber se seu filho vai fazer isso e se ele tem uma característica própria que o levará a uma convulsão febril. Que, diga-se de passagem, apesar de um evento muito aterrorizante para os pais, na imensa maioria das vezes, é um evento benigno que não deixa sequelas, que seu filho pode ter uma convulsão febril e que não vai ter enormes desfechos, gravidades por isso. Então, mais um motivo de você não ficar com medo da convulsão febril e nem ficar brigando com a febre para tentar evitar a qualquer custo esse evento. Porque as medidas comumente tomadas aí não evitam essa convulsão febril. Certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, passar mais detalhes. E se pudesse fazer um resumo é veja a febre como um evento bom, um mecanismo de defesa do seu corpo, do corpo da criança. Não lute contra valores de temperatura. Foque no bem-estar da criança, em tratar o bem-estar, em tratar as situações que ela está apresentando, desconforto, dor, prostração. Aí você vai tratar, usar o antitérmico. Hidrate essa criança bastante, dê bastante água, líquidos, estimule a hidratação. Após dar o antitérmico, se foi bem indicado, essa criança melhora o estado geral, ela fica mais ativa, mais espertinha. E é isso que tem que acontecer. Tem que acontecer. E é o tranquilizador. Essa febre, possivelmente, tem um caráter mais benigno, um viral. Quando melhora o estado geral, ela despreocupa mais. Então, é uma característica que a gente leva muito em consideração quando o antitérmico faz efeito. Em torno de uma hora, a criança fica mais espertinha, fica bem, o estado geral muda. E a temperatura pode nem normalizar. Isso sim é uma boa característica. E por fim, muito cuidado com esse uso excessivo de antitérmicos. Em doses intercaladas, de duas a três em três horas. Ou até somando classes diferentes de antitérmicos. Utilize apenas uma classe. E só para terminar esse vídeo, abaixo de um ano, dê preferência ao paracetamol, a marca Tilenol, é a mais conhecida. O Tilenol é o antitérmico de escolha para os menores de um ano. Tá bom? Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha. Deixa nos comentários suas experiências. Tchau.